Olá, Ser de Luz! Seja muito bem-vindo de volta. Chegou a segunda-feira, a gente está começando o mês de julho, é a primeira segunda-feira do mês. Seja bem-vindo, é hora da gente se conectar com os nossos anjos, ver qual é a mensagem deles, ver qual é a energia que eles têm para nós, para esse início de semana, segunda e terça-feira. Vamos ver o que eles querem nos dizer, a carta está aqui, eles estão falando sobre a intuição, Ser de Luz, ouça a tua intuição, os teus sentimentos, é isso que eles te pedem. Comece o teu mês de julho, comece a tua semana se ouvindo, ouvindo o que você sente, ouvindo o que a tua energia está te dizendo, ouvindo o que o teu corpo está dizendo, eles estão falando aqui. O teu corpo está se comunicando com você, o teu corpo está te mostrando o que fazer, aonde está o problema, ouça. Dê um tempo para o teu corpo quando ele precisar descansar, dê um tempo para as tuas emoções, para você poder se curar, mas ouça a tua intuição, para de se ignorar, para de auto-sabotagem. Ouça a tua intuição, porque ela é a voz do teu coração e ela vai sempre te dizer qual é o caminho a seguir. Inclusive hoje eu fiz um post falando sobre o meu coração, você já foi lá ver? Depois me conta se viu, tá? Uma abençoada semana para você, fica bem e namastê.